Olá galera, meu nome é Cris, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim aqui falar com vocês a respeito de Folexil, tá? Então, se você chegou até aqui, é porque claramente você tá procurando mais informações honestas, claras sobre este suplemento, se ele vai ajudar você na sua queda capilar, na sua calvície. Então, fica aqui comigo que eu vou te contar tudo o que você precisa saber, porque eu estou vendo muitas pessoas falar coisas que não condizem com a verdade. Então, aqui eu vou te contar todas as informações que você precisa saber pra você não ser enganado e não perder o seu dinheiro, tá bom? Já começando esse vídeo com o primeiro alerta, que é muito importante, que eu já vou soltar logo pra vocês, é o seguinte, não comprem Folexil em Americanas, Shopee, Mercado Livre, Amazon, não comprem, gente. Por quê? Porque vocês vão perder o seu dinheiro. Vocês podem receber uma imitação, não vai resultar no seu problema, você pode perder o seu dinheiro e, o pior, vocês podem prejudicar a sua saúde. Então, se atentem a isso, tá? Pra facilitar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também fixo no primeiro comentário abaixo. Entra lá no site, é muito seguro, a página é segura e contém bastante informação. Começando a contar pra vocês, Folexil é um anticalvície mais usado na Europa, que chegou agora no Brasil, né? E ele ativa nove vezes mais folículos capilares nas entradas dos homens, né? Bloqueia a função DHT, que é a calvície aguda. Foi formulado na República Tcheca e a fórmula dele, gente, é extremamente 100% natural, tá? Testado e aprovado pela Anvisa, ele também trabalha com garantias, tá? Caso você compre o produto e não tenha nenhum resultado, você pode solicitar o reembolso, tá bom? Folexil, gente, é um polivitamínico, né? Que vai aí curar as suas falhas, suas entradas, vai fazer um crescimento capilar de até nove vezes mais rápido, fortalecimento de unhas, tudo isso porque ele trabalha com vitaminas e minerais pra te proporcionar todas essas vitaminas que ao longo do tempo a gente vai perdendo. Então, ele trabalha com isso na fórmula dele, é muito concentrada, ele trabalha com essas vitaminas para garantir e proporcionar um crescimento capilar mais rápido, regenerando a nossa pele, fortalecendo nossas unhas, então ali é um mix de vitaminas selecionadas. A maneira de usar é muito fácil, são duas vezes ao dia, 30 minutos antes de cada refeição, né? Porque isso é importante, a sua cápsula é extremamente concentrada, né? O recomendado pelo fabricante é que você faça o uso de, no mínimo, três meses pra ver os resultados. Porém, há relatos de pessoas que com três a quatro semanas já viram os resultados, os efeitos que ele vai te proporcionar. Então, fica aí, porque pode variar de pessoa pra pessoa, né, gente? Eu espero ter ajudado vocês com todas essas informações mega valiosas que você precisava saber, tá? Eu vou deixar aqui pra vocês, caso tenha ficado alguma dúvida, pra vocês entrarem lá no site oficial com segurança, tá? Pra vocês verificar lá na página, tem essas informações que eu disse muito mais, e também tem depoimentos de pessoas que usaram Folexil e que tem resultados, assim, surpreendentes, tanto homens quanto mulheres, tá bom? Depois vocês vão lá, se vocês quiserem deixar alguma coisa aqui pra mim no comentário, eu respondo sem problema nenhum, tá bom? Eu espero muito ter ajudado vocês com esse vídeo, até a próxima!